Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Vem aí, o louvor Encontro com Cristo no Carnaval. Domingo, dia 2 de março, no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Você não pode perder. Será um dia especial de cura e libertação. Para mais informações, ligue 11-4667-4353. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Esperamos você e sua família. Olá, esta será uma semana poderosa, porque você vai descobrir horizontes de milagres, de bênção para a sua vida. O tema de hoje, a oração ousada. Se você quiser rever os nossos programas, é simples. Entre no nosso canal TV Encontro com Cristo no YouTube. Se não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho. Vou estar esperando você. Santa Elisabete da Trindade diz, A fé no grande amor de Deus, dispõe a alma a ser cheia de toda a plenitude de Deus. Peçamos a proteção de Deus com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu quero convidar você a descobrir a oração ousada que entra no coração de Deus e alcança vitórias. Na Bíblia, nós temos a oração considerada a menor de todas e também contendo o segredo dos grandes milagres. Trata-se da oração de Javes, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. E ele orou. Se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição, e Deus me concedeu o que tinha pedido. Esta oração revela o poder de uma fé ousada e confiante. Javes é mencionado brevemente na Bíblia, mas sua oração se destaca como um exemplo de confiança total na bondade e no poder de Deus. Ao pedir a bênção divina, ele não apenas busca a prosperidade pessoal, mas quer viver dentro dos propósitos de Deus, crescendo e superando limites para servi-lo com mais dedicação. O pedido de Javes para que Deus expanda o território reflete uma disposição para ir além do que é seguro e confortável. Ele deseja que sua vida tenha um impacto maior, que suas ações sejam mais frutíferas e que ele alcance novas áreas. Não apenas, não apenas fisicamente, não apenas uma prosperidade material, mas também, principalmente, espiritual. Esse pedido pode ser aplicado nas nossas próprias vidas, quando queremos avançar na fé, alcançar mais pessoas, ou desenvolver nossos dons para glorificar a Deus. Ao pedir que a mão de Deus esteja com ele, Javes expressa sua dependência completa de Deus. Ele reconhece que qualquer crescimento, vitória ou benção verdadeira vem das mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele pede a presença constante do Senhor para guiá-lo e sustentá-lo em cada passo. É por isso que agora eu quero convidar você a rezar comigo, a pedir que realmente o Senhor abra os horizontes da sua vida. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito para que a gente reze junto. Senhor, como Jabes, eu te peço que me abençoes e expandas o meu território. Que Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te cubra com a força do Espírito Santo para que você veja realmente milagres acontecendo em sua vida a cada dia. Amém. E creia como Jabes, o Senhor neste momento está abrindo portas que estavam fechadas. O Senhor está te levantando de todas as quedas para a vitória. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Está acompanhando o programa Encontro com Cristo? Então, junte-se à família Encontro com Cristo. Receba minha carta mensal de doador fiel. Ser sócio do programa Encontro com Cristo é mais do que fazer uma doação. É fazer parte de uma missão de fé e sinal de agradecimento por tudo o que Deus tem dado a você através desta obra. Unir-se à família Encontro com Cristo é uma forma de viver o Evangelho. Tome a decisão de receber a minha carta. É fácil. Ligue de segunda Às sexta-feira das oito da manhã às dezoito horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Posso contar com você? A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Em um mundo tão cheio de problemas as pessoas ficam ansiosas a preocupação excessiva o medo das situações cotidianas o medo de não conseguir chegar ao fim de alguma coisa e ter sucesso. Vamos rezar nesta intenção pedindo a cura para a ansiedade Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra Rezando as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Coloque neste momento As suas mãos Sobre o seu peito Pedindo ao Deus Todo-Poderoso Que tire estas Preocupações E este medo Para transformar Tudo Em confiança Deus maravilhoso E Deus bendito Nós queremos pedir A cura para a ansiedade E a bênção Para que estes teus filhos e filhas Possam ter mais confiança No teu auxílio No teu auxílio Por isso Abençoa esta água Para que ela possa Receber a graça De dar a todos aqueles Que são ansiosos A cura e também a fé Que é viva Do teu auxílio Amém Beba um pouco Desta água Que o Deus Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Dê a você A bênção Para a cura Da ansiedade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Incrível Incrível Você não pode perder Iniciamos a Black Friday Somente este mês De todos os meus livros Com 30% de desconto E tenho a certeza Que eles ajudarão você Na sua caminhada espiritual Entre no nosso site encontrocomcristo.com.br Ou ligue de segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Não perca Esta oportunidade Mês do Black Friday Obrigado a você Que hoje fez a sua doação Com quanto você pode Para que o programa Encontro com Cristo Continue no ar Lembre-se É muito simples Use o QR Code Ou a chave Pix E você Estará realmente sendo Amigo do Evangelho Deus abençoe Aqui é seu lugar Contro com Cristo